Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas lojas que estão em liquidação na verdade eu dei uma andada pelo shopping, aí eu fui vendo as lojas que estavam em liquidação e aí eu encontrei duas que eu achei que valia a pena separar algumas peças para mostrar aqui nesse vídeo então aqui estou eu para mostrar para vocês e cara, se liga que tem umas peças muito boas aí com preço muito bom se você é novo por aqui não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito que isso me ajuda demais bora lá, a primeira loja que eu fui lá, que eu bati o olho foi a Renner e aí eu vi que tinham algumas peças lá em liquidação na verdade gente, vamos lá, na Renner não fica tudo num lugar só, fica espalhado pela loja, as araras e aí fica com a plaquinha em cima escrito saldo ou liquidação, agora eu não me lembro, então não fica tudo num lugar só porque tem loja que dá uma facilitada para a gente e coloca tudo junto a Renner não, bota tudo espalhado, mas eu acho que é estratégico né, que aí você vai, enquanto você vai chegar lá naquela que está na liquidação você vai vendo outras no caminho e vai que tu leva a primeira peça que eu quero mostrar aqui é essa calça de sarja com corte de alfaiataria com tom terroso galera, essa calça ela é versátil demais e é sempre bom ter uma calça dessa no guarda roupa é uma daquelas peças chaves que todo mundo tem que ter, é essa daí, que ela vai te ajudar ali de repente se você tem que ir em um evento um pouco mais formal e tal ela vai te dar uma aliviada, de repente uma festa de 15 anos, um casamento ela vai te ajudar ali, até mesmo, sei lá, pro trabalho, dependendo do que você trabalha então é sempre bom ter uma calça dessa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um vídeo de looks para casamento como se vestir para casamento, festa de 15 anos, formatura eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo e aí, essa calça aqui, ela tem o corte slim fit e aí eu já falei para vocês como que é o slim fit lá da Renner que não é o modelo slim fit de fato que seria aquele que é ajustado do joelho para baixo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, dois vídeos que eu falo sobre isso um que eu falo dos modelos de calça jeans lá da Renner e tal vou comparando qual que bate com a forma certa e o outro que é falando dos tipos de calça e aí você vai saber o que é slim fit, qual que é a skinny, qual que é a reta você vai se interar nesse assunto aí então, se você é meio perdido nesse assunto de calça dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que pode ser que você não esteja conseguindo usar a calça do jeito que você quer porque você está comprando o modelo errado, beleza? mesma coisa se você querer comprar um carro de um determinado modelo e aí você compra, sei lá, você quer uma Ferrari aí tu compra um Fusquinha então são coisas completamente diferentes porque cada um tem um modelo, na verdade? calça jeans também, o calça é assim cada um tem um modelo não é carro, mas cada um tem um modelo segunda peça é esse casaco, galera casaco de linha, tricô, enfim esse tipo, esse estilo de casaco é um estilo que sempre está usando então são peças que valem a pena você comprar na liquidação e aí tem esse detalhe aqui também as peças que eu estou mostrando aqui são peças que valem a pena você comprar na liquidação porque não adianta você comprar, de repente, sei lá uma camisa florida, dependendo se é um estilo de floral que vai sair da tendência e aí você vai ficar com uma peça que você, de repente, depois não vai querer usar porque ela vai estar meio ultrapassada então a dica da liquidação é essa inclusive tem aqui no canal uma websérie de como você comprar roupas em liquidação o que vale a pena, o que não vale eu vou deixar o link dessa websérie aqui na descrição do vídeo também e essas duas peças que eu mostrei até agora elas fazem parte desse pacote aí que vale a pena comprar em uma liquidação, beleza? outra peça que eu encontrei lá também que eu curti bastante foi essa camiseta aí que é uma camiseta deep dye deep dye não, é tie dye essa daí inclusive tem um... eita, estou indicando um monte de vídeo, hein? mas enfim, é que eu sei que depois vocês vão me perguntando nos comentários mas tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse tipo de estampa deep dye, tie dye então eu vou deixar aqui pra você entender um pouco mais que é a técnica dessa camiseta e se eu não me engano vai ter uma outra peça aqui nesse vídeo também com a mesma técnica e aí que é esse degradê, sabe? ali indo do claro pro escuro aquela divisão ali enfim, isso aí é uma técnica e tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre ela e aí eu curti muito essa pegada eu ainda coloquei esse... essa bermuda aí, ela é minha não é da loja não mas olha como que fica legal esse tom, sabe? mais... esse tom rosa é... um rosa ali em cima meio pastel embaixo já um rosa diferente dá uma olhada como que com uma bermuda preta fica bem interessante de usar e aí, enfim, fica essa opção gostei bastante achei que o preço estava bem legal R$39,90 ela tinha uma textura legal eu não curto tanto o lance do bolso aqui mas enfim, dá pra passar o bolso ali e aí vamos pra última peça que eu separei lá na Renner que é esse casaco cara, vamos lá esse casaco eu achei ele muito irado por vários quesitos primeiro, ele é um casaco que é um azul ali forte não chega a ser azul neon mas enfim é um azul bem forte e essas cores, sabe? mais vibrantes aí estão em alta agora então, vale a pena porque elas estão em alta agora e elas vão ficar em alta há um bom tempo então, é uma peça que você vai comprar embora esteja na liquidação mas você vai usar por um bom tempo e aí, uma outra coisa ali também que é tendência é essa faixa que ela está ali no capuz com essas palavras escritas sabe? eu já falei sobre isso aqui no canal no vídeo de previsões de tendência para 2019 então, galera estou dentro aí da previsão está com tudo porque, né? já mostrei várias peças que tem essa tira por aí beleza? e aí, eu curti muito esse casaco ele não é P eu visto P mas esse casaco aí não tinha o tamanho P mas eu peguei o M para usar no estilo oversized cara, curti muito ficou muito legal dá pra usar com bermuda como eu estou usando aí dá pra usar com uma calça cara, fica muito legal e aí está o valor dele um casaco agora gente, na beirada na cara do inverno R$79,90 um casaco desse eu curti demais vale muito a pena esse casaco aí lá da Renner e aí, saindo da Renner eu passei em umas outras lojas passei na C&A não achei nada interessante passei na Riachuelo tipo, também não tinha nada muito legal e aí, eu cheguei na Zara e cara, a Zara estava toda em liquidação a loja inteira sabe, estava tudo zoniado uma muvuca danada estava até difícil de gravar no provador porque estava, sabe quando a loja está tudo em liquidação que começa a ter roupa quase que pelo chão era esse estado da Zara eu até mostrei lá no meu Instagram no dia se você não me segue lá no meu Instagram cara, está perdendo a oportunidade de saber de algumas notícias aí em primeira mão porque na hora que eu cheguei vi que estava tudo em liquidação já avisei a galera lá no Instagram nos stories teve uma galera até que me mandou mensagem depois dizendo que partiu para lá e conseguiu comprar algumas coisas então se você não me segue no Instagram está aí vai lá segue lá beleza? e aí vamos lá separei algumas peças aqui e aí gente eu foquei mais em peças de inverno e peças que dá para usar peças que valem a pena comprar em liquidação porque tinha muita coisa em liquidação e tinha muita coisa que já o meu ponto de vista não vale tanto a pena comprar e aí o que eu separei foi a primeira peça que eu vou mostrar aqui é essa camiseta que também está com a mesma técnica da camiseta que eu mostrei lá da Renner que é essa tie-dye e aí enfim gostei bastante com a laranja indo para o neon e o neon está em alto vai ficar um bom tempo então essa camiseta aí vale a pena investir nela e aí galera claro que Zara tem um valor um pouco mais alto então o valor de liquidação da Zara às vezes é o valor cheio de repente da Renner e essas outras lojas mas como eu sei que vocês curtem as peças da Zara então por isso que eu estou mostrando aqui também e de fato está valendo a pena tem calça tinha calça lá que estava com mais de 100 reais de desconto enfim então está valendo a pena e aí essa camiseta e eu encontrei também que eu gostei muito foi ó essa aí é uma quase 100 reais de diferença essa calça aqui da lá da Zara que é uma calça camuflada é uma calça gente essa calça sumiu de novo da minha mente segundo vídeo que eu gravo falando dela e o nome some calça cargo calça camuflada você vai usar por um bom tempo muito tempo porque camuflada acaba sendo no guarda-roupa masculino é uma peça considerada atemporal porque cara camuflado entre inverno outono ele está sempre aí com a gente e aí montei esse look aí com laranja que é o neon e tal com a calça curti demais essa pegada aí ficou muito maneira e aí próxima peça que eu separei foi essa jaqueta que é uma jaqueta de sarja num tom mais neutro ela é um estilo pra galera que é mais tradicional de repente não curte muito chamar a atenção enfim ela é um modelo bem legal achei que ela vestiu muito bem e o preço dela também estava quase 100 reais de diferença na verdade eu acho que a Zara gostou desse negócio de tirar quase 100 reais do preço deve ter sido um padrão para essa liquidação porque quase todas as peças é quase a mesma porcentagem que eles abaixaram mas eu gostei demais e ela tem um zíper ali dá para usá-la fechada aberta é uma jaqueta com um corte mais simples sabe não é aquela jaqueta oversize não é aquela jaqueta curta é uma jaqueta num tamanho sabe tradicional um bom investimento por ser uma peça mais básica então vai dar para você usar aí muito tempo e não vai brigar com o que você já tem no seu guarda-roupa provavelmente não sei o que você tem no seu guarda-roupa mas provavelmente uma jaqueta dessa aí vai se encaixar bem nele e aí como essa liquidação é de outono e aí a gente está chegando no inverno cara separei esse casaco muito irado mas ele já é um casacão tipo não rola usar aqui no Rio de Janeiro impossibilidade nenhuma não existe a possibilidade não existe de você usar esse casaco aqui no Rio de Janeiro mas dependendo de onde você mora ou para onde você vai viajar cara vale muito a pena nesse casaco cara ele era muito grosso mas o que eu gostei é que ele era um casaco grosso mas ele não deixava roliço sabe não ele tinha ali o corte legal a parte do ombro ali não era nada muito sobrando gostei muito e aí ele é um casaco pode olhar assim parecer que é uma jaqueta bomber mas não é eu já falei sobre a diferença já falei eu já devo ter falado aqui no canal sobre a diferença da jaqueta bomber eu vou deixar aqui na descrição algum vídeo que eu já falei do que faz uma jaqueta ser considerada uma jaqueta bomber nesse caso aqui não é beleza e aí enfim ele tem aquela segunda manga eu gosto de casacão assim quando tem sabe uma manga por baixo eu acho que dá um acabamento mais legal enfim fica bem interessante ali gostei pela questão do capuz tem aquela uma parte que ele não é gola alta mas ele tem uma parte que protege aqui sabe a garganta do frio as vezes quando a gente está num lugar muito frio está ventando cara a garganta ficar exposta é um tiro no pé então gostei muito aqui desse casaco achei que ele vestiu muito bem e aí o preço dele cara pro que é pro tipo sabe a qualidade dele gostei muito realmente é um preço de liquidação contando o que seja né uma peça da Zara e aí galera eu fui em umas outras lojas passei na Foreva também não curti muito as peças que estavam em liquidação lá da Foreva então não resolvi não gravar e aí no shopping ah tá essas lojas aqui vocês as vezes me perguntam isso e aí eu esqueço de falar essa loja essas duas elas são do Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro e aí enfim as outras lojas que estavam em liquidação por perto não estavam num preço legal e aí essas são as peças que eu indico que eu compraria então por isso que essas eu mostrei aqui no canal beleza deixa aqui nos comentários se você foi uma das pessoas que foi lá no dia da liquidação da Zara se você comprou alguma coisa ou se você é de era sei lá teve a galera de São Paulo que ainda ficou me perguntando pô Tiago será que a Zara daqui também tá e tal se você foi lá na Zara deixa aqui nos comentários onde você foi se tava ou não tava em liquidação vamos trocar essa ideia me diz aqui qual dessas peças você compraria qual dessas você já tem enfim vamos conversar aqui nos comentários tô achando que vocês tão sumidos demais aqui nos comentários e galera bora comparecer aqui nos comentários beleza me dá uma moral aqui não esquece de curtir o vídeo e a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau